Fala galera, Rafa HC aqui e a gente vai jogar Salsic Wars ou Guerra das Salsichas para os ímpios, velho, não tem ideia do que isso tá aqui, velho, só cliquei e vambora, tô no Nintendo Switch, tá? Antes de começar, é claro, se você quer se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra depois de ir numa live, e vamos ver o que que temos aqui, velho, que devemos customizar nossa salsicha, olha, salsicha, olha, olha, salsicha Trump, mano, Lebron, Hulk, salsicha Cocô, mano, haha, o Coringa, ó, e a Xperia, vou meter um Coringa aqui, ó, vambora, campanha, Salsichão correndo, não tenho ideia do que que é esse jogo, só sei que tem Salsicha, velho, tá, Kitchen Sink Massacre, tem dois Cocô e um Hulk, mano, o que eu tenho que fazer? É treta, mano, como que bate, mano, eu não sei, mano, eu não sei, mano, eu não sei bater, velho, como que eles tão batendo em mim? Eu tô apertando os botões e nada faz, eu não sei bater, calma, como que bate, velho, na moral, não tem, não tem como eu ver, Eu morri, mano, eu não sei como bate, Só bate quando tá parado, caramba, o Lebron tá grande, hein, pau, tá porra, ai, vai em cima dos outros, ó, toma, O cara cortou minha salsicha, ó, ai, ai, continua, Tá, é isso, joga, cortei o cara, velho, Eu fui cortado, mano, Eu tenho que matar todo mundo pra passar, Corta o Lebron, cortei o Lebron, Grandão, velho, tô diminuindo, Toma, tem mais um, Mano, é muito esquisito, mano, porque tem hora que o botão, A porrada sai, tem hora que não sai, não tô entendendo nada, velho, Mas já nasci aqui, mano, Tem que andar e parar pra bater, velho, nossa, velho, fui sabugado, Ai, não, Macei a carne, boa, Que grande, Essa porra está grande também, Vai, Trump, cortei a salsichinha do Trump, Vamos derrubar o Jack Sparrow, Derruba o Jack Sparrow, derrubei, Vambora, você não sei o que é, mano, Não, Tá, calma, Cai, cai, caiu, velho, Isso foi muito bom, mano, nossa, a salsichão, velho, A salsichão coringa, mano, vai brincando, Ruim, 4 kills, Tá, agora passamos de fase, Tá, mata o cocô, Mata o cocô, Mata o cocô, Ó, cortadinho, Ó, toma, O Trump tá grande, velho, Vai embora, vai embora, Não importa se você tá grande, Eu fiquei no... Porra, velho, Oxe, mudou a fase, Lebron, você vai, Já foi, já Já foi, já Tem outro Lebron Toma, 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 Ó, nossa, Ah, mano, não é batendo com o botão, Agora que eu entendi, acho que essa hora que para ele já, Já vai pra frente, né Sei lá, mano Nossa, eu vou morrer muito essa salsicha Foi Ó, tubarão Tô grandão, tô grandão Caraca, tá ficando bom nisso Ó o Steve Vem aqui, vem aqui O Trump O Trump vai matar O cara morreu ali, velho, como assim? Tchau, Trump Que jogo incrível Fire me Eu quero te moia Eu quero te fazer cair ali naquele negócio Não Caramba, o cara meteu um combo ali Que puta merda, hein Seu bostinha Vem aqui Vem aqui, Elsa Vai, Elsa Ah, Elsa me bateu Ah, Elsa Oh, os bichos estão ficando Puto Ah, errei Errei Bate aí Aí, boa Ah não, vou fazer o nadar Nada, Trump Nada, Trump Porra A Elsa A Elsa A Elsa Jackspare Jackspare Toma Salsichada 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 na cara Salsicha 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 Porra Não 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 Ah, mano Que bostinha Vem aqui, Trump 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 Você é um bosta Toma Jackspare Tchau Steve É Steve? Eu nem sei, velho Minecraft Acho que é Steve, né Banana 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 Mano Acho que já deu, né Ta que o pariu Que jogo incrível, mano Espero que tenha curtido Se quer escrever, dá aquele like A gente vai passar o novo de uma nova live Valeu Tchau Tchau